Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo, e mais uma vez estamos aqui para derrotar um boss, qual o diferencial, qual o diferencial desse boss, eu já fiz um vídeo aqui em Cipria derrotando esse boss, eu vi quem é o C9, também tinha no C9, é um boss lagarto de crystal, mas qual o diferencial dele, esse boss que depois das últimas atrasões que tiveram, no inventário dele, ele vem algumas armas diferenciadas, todos os boss aqui da Nex Kot, dessas ruínas aqui, todos eles vêm armas diferenciadas, alguns vêm machados, outros vêm adagas, enfim, eu tive derrotado alguns boss mais para trás ali, acabou que vieram essas armas aqui, machado cepador, lâmina voraz, cadê a outra adaga que veio, ah, eu coloquei no berserker, essa adaga aqui, adagas adormecida, E também vem esse item aqui, que é uma espada não muito boa, mas, mordida do crocodilo, ela dá bastante dano, 61 de dano, não dá nenhum efeito, mas é uma lâmina interessante, matei vez passada e veio nesse crocodilo aqui, vamos ver agora se vem, a mesma arma, ou se é aleatório o item que vem, no inventário desse crocodilo aqui, eu coloquei adagas 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 adoecidas no meu lacaio, e vamos ver se elas são realmente boas, essa adagas, ela dá sangramento e também adoecido, que também é um efeito de engeleira ativa, que você não encontra em outras Armas, a não ser nessas Armas adoecidas, encontro somente aqui, neste local, A morte vai ser o seu inimigo, que aparentemente é uma espécie de doença da criatura, que também atira a vida muito rápido. Vai ser uma daga excelente para o PVP, porque ela dá assim contra o Imaculado. Aqui também na cidade de Jackscott, você acaba encontrando algumas armas que dá Imaculado, que já matei esses Boss aqui. Encontrei armas que davam o efeito Imaculado, então somente neste local que você encontra essas armas. Eu lá na terra não encontrei em local nenhum elas, somente aqui em si você acaba encontrando essas armas que desse efeito. Enfim, é um efeito mais interessante para o PVP, provavelmente. Tem algumas armas também que você aprende lá na bancada de análise, que dão esse mesmo efeito, que é Imaculado e também é feito de Adoecido. Mas são armas que para matar o Boss aparentemente não tem o seu mentir, exceto pelo sangramento, por causa de essas adagas dão o sangramento. Mas na questão de dano mesmo para criar todos os Boss não é muito boa, mas no caso para o PVP deva ser uma arma muito boa. Outra questão também importante, é que é o farmar o corpo depois de morto, ele vai dar uma chave que você pode abrir aqui o baú central ali, que também tem uma arma lendária. Os Boss não atacaram de treta lá, eu vou mostrar aqui ó, essa arma aqui ó, veio um machado, e vamos matar ele primeiramente, depois estarem pegando a arma ali, para vermos. Também vem algumas barras de ouro ali, então é bem interessante, vamos ver o que vem no inventário deles dessa vez. Geralmente os Boss, a maioria deles, ao você matar eles, vem no inventário uma arma lendária, ou chave, algum nome em todos, mas esses Boss que vem itens no inventário, pode vir arma, fragmento de poder e também kit de reparo de armadura, kit de reparo de armas lendárias. E também são bastante importantes, enfim, aparentemente, é o loot do inventário desse crocodilo aqui, é, é, drop sempre vai ser a mesma coisa, é, permanente, drop permanente, que vem a mordir do crocodilo novamente, que é a mesma arma que veio da primeira vez, tem fragmento de poder, então, é drop permanente, o inventário dele é essa arma, é lógico, pode acontecer também, ele terá dado sorte, já as duas vezes vir a arma, mas, é, não é a primeira, acho que a terceira, é a quarta vez que eu mato ele, vem esses mesmos itens, eu acredito que seja drop, é, de uma arma lendária, é fixo, então é importante, moedas, mais alguns itens, mais alguns itens, e aqui no meio, veio, Magnetita de Balpiteor, 57 de dano, em bônus de força, vontade dessa arma aqui, ela tem zero de peso, mas, infelizmente, é uma arma de duas mãos, mas uma arma muito boa, mais alguns itens aqui, no último baú, mais barra de ouro, enfim, vários itens interessantes, apesar, de eu já ter derrotado esse boss uma vez em vídeo, mas na época não tinha esse loot que vinha no inventário dele, não vinha nada no inventário dele ainda, mas agora, vem aí loots interessantes, então vale a pena, mais um videozinho para mostrar esse loot, mas enfim, esse vídeo aqui é no final, espero que tenham gostado de mais esse, e até a próxima, valeu!